Quer fazer uma farofa espetacular com a manteiga de ervas, bacon, alho, castanha, amêndoas, fica super saborosa Você aproveita para uma comemoração, confraternização no Natal, fica tudo de bom, assiste até o final Olá minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma farofa aqui no nosso canal Super prática, rápida de fazer, ocasiões especiais ou no dia a dia Quer fazer uma farofa especial, está aqui a farofa Bacon, castanha, amêndoas, manteiga de ervas, tem um vídeo no nosso canal, manteiga de ervas E alho, eu vou passar no processador o bacon, o alho e rapidamente castanha e amêndoas Eu iria botar nozes, mas achei muito cara, escolhi amêndoas ao invés da nozes Pode colocar o trio, nozes, castanha e amêndoas, tá? Vamos lá, super rápido Processador Ah, eu não tenho processador, usa o liquidificador ou corta o bacon bem pequenininho Processa ele na faca e dá certo também Então vamos lá, o bacon, metade do alho eu vou colocar E vou dar essa primeira batida Super rápido, eu não quero fazer uma papa, né? E agora, mais rápido ainda, castanha Amêndoas Faz de conta que aqui tem nozes, nozes Vamos lá, mais rápido ainda Perfeito, viu que é tudo rápido, né? E agora, vamos tirar daqui Ainda tem uns pedaços, entendeu? É assim mesmo, porque eu quero crocância, eu não quero fazer uma pasta Então tá aqui agora o nosso bacon Amêndoas, castanha Faz de conta que tem nozes E um pouco de bacon Então eu vou agora pra finalização, tá? Deixar aqui só um minutinho Isso aqui já pode vir pra cá Vou ligar o fogo Colocar um pouco de manteiga de ervas Um pouco de azeite O restinho do nosso alho Ó, quem não se inscreveu ainda Aproveita agora, compartilhe Dê o like, o like faz o canal crescer Compartilhe com seus amigos Quem estiver curioso pra saber o que vai sair nessa panela aqui É outro vídeo, tá? Eu já fiz isso em outras gravações Aqui vai ser a batata do bolinho de bacalhau Vale a pena Você ver se a gente já lançou Acredito que é rápido Então vai ter o bolinho de bacalhau Também é o primeiro vídeo Que eu vou fazer de bolinho de bacalhau Outra coisa Comentem Porque isso ajuda Eu mesmo respondo Na maioria das vezes Se eu não conseguir Madalena, minha irmã Que faz parte do canal Também responde Valeu Sal Se precisar eu vou usar Mas muito pouco Porque o bacon já é salgado A manteiga que eu usei Era com sal Vamos lá Manteiga Um pouco de azeite O azeite ajuda a segurar mais a temperatura da manteiga Quer dizer, aguenta mais temperatura do que manteiga Pra não queimar Ó Essa farofa que eu estou fazendo É a mesma Do Vídeo do peru Que eu uso lá Pra rechear o peru Então você pode fazer a farofa Rechear um peru Um chester Ou usar no dia a dia Ou querendo Vai lá e ver o vídeo Do peru Que também a gente fez E é a mesma farofa Vamos lá Mas o bacon É cheiroso Porque o estúdio fica todo Nesse aroma de bacon Eu não gosto de bacon Não faz a farofa Você pode fazer a farofa só com a castanha Amêndoas Nozes Dá certo também Aí você vai botar manteiga Mais manteiga Digamos né E aqui o restinho do alho Qual é a dica aqui Deixar fritar bem Por causa do bacon Quero que solte toda aquela gordura Ficar só a crocânciazinha do bacon Da parte que tem a carne Digamos assim Então é paciência O fogo pode ser baixo Não precisa aumentar Mostro para vocês Daqui a pouco Isso aqui vai levar uns 4, 5 minutos 3 minutinhos depois Um pouquinho de pimenta Que eu não tinha colocado ainda É a gosto Fogo baixo Como eu disse Tomar cuidado para não queimar Agora é a hora da farinha Depois que coloca a farinha A gente ainda continua com o fogo Vai pegar um pouquinho mais de farinha Mas eu tenho Mas veja que delícia já está Pelo menos de aparência Olha Eu vou desligar o fogo para não queimar E vou pegar mais um pouquinho de farinha Pouca coisa Não vou botar muita farinha Eu gosto da farofa molhadinha Olha Veja que é bem pouquinho mesmo Como a panela está muito quente Eu não vou nem ligar o fogo Pronto Nossa farofa está pronta Está muito quente Eu vou deixar esfriar um pouquinho Só para eu experimentar o sal Mas com certeza Não vai precisar Aproveitem Quem chegou até aqui A nossa farofa está pronta Prestigie o canal Se inscreva Compartilhe com seus amigos Dê o like Então Reservar isso aqui agora E você vai servir Na sua confraternização Num dia de domingo Tudo de bom Vamos lá experimentar Um pratinho aqui mini Foi o que me deram Vamos ver como é que está de sal Tem algumas amêndoas Algumas castanhas Que não processou completamente Mas aí não tem problema Eu gosto assim Se você quiser processar um pouco mais Aquele tempo que eu deixei Você deixa um pouco mais Lembrando que não pode ser muito Para não virar uma pasta Ó Super crocante Dá para sentir o sabor Da amêndoa Da castanha Do bacon Recomendo Fiquem todos com Deus Grande abraço Fiquem todos com Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto